Todo mundo é lindo e fofo à primeira vista quando a gente conhece, é ou não é? Todo mundo é temente a Deus, é budista, faz meditação, faz yoga, tá tentando ser vegetariano, bebe pouco, é um ótimo filho, é um ótimo pai, presente, a ex é louca, a ex é problemática, a ex é neurótica, sabe, ele sofreu uma coisa, mulher também, tem mulher também que não presta, tem mulher também que dissimula totalmente, tem pros dois lados, minha gente, os dois gêneros, né? Então assim, todo mundo é lindo, todo mundo é temente a Deus, todo mundo leva a falta de Jesus na carteira, todo mundo é a vítima, né? Eu sou uma pessoa muito visada, tem muita inveja de mim, a pessoa não tem inveja, mas todo mundo tem inveja dela, né? Ai, porque eu sofri na vida, é um drama, porque eu tenho trauma, porque eu caí da calói quando eu era criança, bati com a cabeça, fiquei traumatizado, sabe? Então eu tenho problema, eu tenho problema, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma mulher como você pra cuidar de mim. E aí, Fernanda, os nossos gostos bateram. Ai, tudo bateu, Fernanda, a gente tem muito a ver, né? Ele nem gosta de balada, ele não gosta de balada, ele é uma pessoa mais quieta, ele não vê graça nisso. Não, não. E, Fernanda, assim, a gente pensa do mesmo jeito, sabe? Tudo bateu, Fernanda, ele é tão fofo, ele é tão negro. Ai, gente, eu já tomei cada tombo na vida, acreditando na primeira vista daquilo que as pessoas falam, porque normalmente a gente se baseia pela gente, né? A gente é incapaz, entre aspas, de simular tanto. A gente também dá uma fingida quando a gente conhece alguém, né? A gente faz um tipo descolada, um tipo legalzinha, né? Uma pessoa, assim, muito bem resolvida, que a franga não surta, a gente não fica ansiosa. Não, eu já passei dessa fase, né? Já fiz muitos anos de terapia, a terapeuta já me deu alta, tô ótima, né? Sou uma pessoa, assim, que tem um coração imenso. Eu empresto todas as minhas coisas, não sou apegada. Eu empresto até as calcinhas e o batom da MAC, né? Você, assim, sou desapegada, eu sou uma pessoa que... Ah, eu estou sempre pronta pra ajudar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo do trabalho. Não, não, tô ótima. A gente faz esse tipo pra pessoa, né? O problema é esse aí, tudo bem, é fato da gente dar aquelas fingidas, pra dizer que a gente já tá super bem resolvida, que a gente é galera. A gente faz isso. O problema são as pessoas mais dolosas. Então, assim, à primeira vista, todo mundo é maravilhoso. Todo mundo sabe cozinhar. Eu enganei meu marido, assim. Não, eu confesso. Eu comprava as coisas, a minha mãe fazia, deixava tudo ali no esquema. Na hora que ele chegava, eu botava um avental, botava um pano de prato aqui, ó, no ombro, prendia o cabelo, ia lá só misturar o molho daquela esquentada pra fingir que eu tava fazendo na hora. Mentira, era tudo minha mãe. Fora quando eu não comprava pronto e falava que foi eu que fiz. Enganei, enganei mesmo. Eu queria mostrar que eu era prendada, né? Hoje a gente se mata de rir com isso. Eu sou do tipo, gente, que eu consigo estragar uma panela, assim, da panela se desfazer, se desmaterializar com água fervida. Eu sou desse nível na cozinha. Desse nível, tá? Eu não escondo pra ninguém. Eu acho maravilhoso quem sabe cozinhar. A babá da minha filha sabe cozinhar maravilhosamente bem. A comida dela é muito boa. Eu sou uma pessoa que, assim, acredito, claro, que se eu tivesse que morrer de fome, eu morreria de fome. Ia dar um jeito de fazer, mas também um esforço pra isso, entendeu, gente? Não sei fazer, eu sou uma topeira, de fato. Mas eu dei essa manipulada nele, não é uma mentida. Depois, obviamente, ele percebeu que era tudo mentira mesmo, que era minha mãe que fazia, que eu só... E hoje a gente ri muito sobre isso. Mas a gente se mudou. A questão toda é que, normalmente, a gente cai de cabeça quando a gente conhece alguém. A gente quer muito acreditar. E quando você começa a olhar de perto, o tempo vai passando, você vai olhando de perto, você vai descobrindo que a ex-dele, a ex-mulher dele não era tão louca assim. Ela não é tão filha da puta assim, né? Que o filho da puta é ele. É, eu já vi isso acontecer, gente. Teve uma pessoa, em especial, que a pessoa se vendia como de uma moralidade, uma retidão, uma bondade, corretíssimo, sabe? Quando a máscara caiu, eu falei, gente, mas é a mesma pessoa. Aí você começa a lembrar de certas coisas que a pessoa falou pra você, né? Certas histórias mal contadas e aí a pessoa era pega na mentira, porque a hora falava uma coisa, a hora eu falava outra. E a atitude da pessoa não condizia com aquilo que ela se dizia ser. E ela tentava justificar uma atitude errada dela porque a outra pessoa é louca. A outra pessoa me prejudicou. Então, eu também farei isso. Ora, se fosse nessa retidão toda que a pessoa pregava, nessa moral toda que a pessoa pregava, faria isso? Não faria. É aí a hora que a gente começa a descobrir de fato quem é a pessoa. Então, ó, vamos colocar o pé no chão? Quando você conhecer uma pessoa, tá, ele vai contar, ele vai falar, ele vai dizer, ele vai fazer a dança do acasalamento, ele vai descer até o chão, vai montar o pavão, tudo pra você. Você vai achar lindo, você vai aplaudir, tudo isso, tá? Mas, só você convivendo com a pessoa e o tempo vai dizer se realmente aquilo que ele tá mostrando no começo de fato é verdade. E pelo amor de Deus, gente, não fique se baseando em rede social. Rede social é uma mentira só, tá? Eu sei de pessoas de celebridade que falam que tem fortuna, mas aluga o carro e tira a foto e posta no Instagram pra dizer que tem dinheiro, tá? Porque isso daí bope. Só isso, tá bom? Um beijo. Um beijo.